Botão à vista! Mas por que estamos atrás de um botão? Pra mostrar pra todo mundo onde é que se inscreve no canal pra ficar por dentro de todas as novidades! Ah, botão vermelhinho! É só clicar com o dedinho! Vem, vem brincar, Lirica! Vem, vem brincar comigo, vamos transformar! Um, dois, três e... Lirica, 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 Pula, estica, vamos até lá! No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos! Todo mundo junto nesse mundo de aventura, junto e feliz! As Aventuras de Lirica, a Koala Show de talentos Uau, que lindeza! Olha ele! O vulcão contador do tempo ama brincar com bolhas de sabão! Até rima! Quer ver? Um vulcão bem grandão que solta bolhas de sabão! Deixam tudo colorido, igual tinta no papel, pra avisar o mundo todo da grande festa repelida do céu! Se for uma festa mesmo, a gente não pode perder! E não é que é festa mesmo? Só pode ser! Vamos ver onde é que é? Eu tô achando que esse som vem da Vila dos Guidos O que será que esses guidos estão aprontando? Ô, Zepp! A gente quer descobrir o que tá acontecendo, Zepp! Ai, que barrigueira! Parece uma orquestra de montos gritões! Você pode levar a gente pra Vila dos Guidos? Moizinho, meninas! Joana! Chegaram bem na hora do ensaio! Ensaio pra quê? Pro grande show de talentos! É, show de talentos? Um show de talentos? Isso é muito demais! Quando eu fiquei sabendo, vim correndo participar! Todo mundo está ensaiando alguma coisa para apresentar! Até eu! Dona, Lilica, vocês também vão participar, né? É claro que vamos! Só vai ser difícil escolher o que apresentar! Porque vocês sabem, né? Eu sei cantar, dançar, assoviar, soletrar, rodapiar... Só preciso ensaiar um pouco mais! E você, dona? O que vai apresentar? É... eu? Eu vou... eu vou... Ai, já sei! Isso! Eu vou fazer uma surpresa! Dona, tá tudo bem? Onde você tá indo? Eu tô indo ensaiar! Até mais tarde, pessoal! Tchau, dona! Bom ensaio! Eu já tô curiosa pra ver o que a dona tá preparando! Aposto que é algo de cair o queixo! Também acho, Lilica! A dona é super talentosa! Uhul! Ai, ai! Ai, ai! Que susto, Vitor! Desculpe! Eu só tô curioso pra ver o seu super número surpresa! Já sei! É salto de pedrinha à distância! Podia ser, né? Mas nem isso eu sei fazer! Na verdade, eu não tenho nada pra apresentar no show de hoje, Vitor! Eu não sou boa em nada! Isso não é verdade! A Joana e a Lilica disseram que você é super talentosa! E eu também acho! Se eu tenho algum talento, eu não sei onde ele tá! Pode deixar! Eu vou te ajudar a encontrar seu talento perdido! Como? É melhor eu desistir mesmo! Eu não sou boa em nada! Você tem que continuar tentando! Já sei! Que tal se você dançar? Só se for pra tropeçar! Eu posso te ensinar a tocar flauta! Ai, é melhor nem tentar! Eu não sei dançar, tocar, cantar... Hum... É isso! Você não ouviu? O seu talento é brincar com as palavras! Olha o que você faz! Você faz rima! Eu rimo? É! Eu rimo! Acho que é! As palavras brincam igual formigas na minha boca oca! E de oca não tem nada! Ai, que nada! É tudo! Mas... Será que eu consigo me apresentar na frente de todo mundo? É poesia que chama, né? Você é poetisa! E você vai conseguir sim, sabe por quê? Porque eu vou estar lá com você! Vitor! Você me deu uma ideia! Eu tinha muito, muito medo De não ter nenhum talento Mas um amigo me ajudou A ver de fora pra dentro E agora eu entendo A verdade que se mostra Porque no fundo ter talento É fazer o que você gosta A gente chega no mundo E de repente entende Tem coisa que a gente gosta Que nos deixa potente Mesmo sem conhecer A gente se aventura em fazer Rica gosta de dança Vitor ama a flauta Joana ilumina o som Adoro em cantar palavras Cada um tem seu talento Intuição e habilidade E você o que ama fazer Aquilo que te dá vontade Te deixa feliz Te deixa muito feliz O tempo voa sem você perceber Esse é seu talento Simples assim Simples assim E você o que ama fazer Esse é seu talento Seja feliz Dona, que lugar é esse? Eu não sei Rica Tem que se inscrever no canal Pra ficar por dentro das novidades Amigos novos Músicas novas E o mundo inteirinho Esperando por nós E tudo isso A um cliquezinho De distância E aí pessoal Todos preparados Para as novas aventuras Do mundo Repelica Novos amigos Chegaram para nos ajudar A viver grandes aventuras E a descobrir mundos Incríveis Só assistindo pra saber Vamos juntos Músicas novas 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 Músicas novas